Yeah, 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 yeah Dê-me uma chance, prometo ser melhor Baby, sabes que? Por te sinto uma louca paixão Te passo, meu amor, uma explicação Confesso-te bem, tu és o meu amor O meu coração, senti, senti com muita dor Baby, por favor, escuta o meu coração Quem me tocou? Aonde você foi parar? Cadê você? Aonde te encontrar? Quem te tocou? Aonde você foi parar? Cadê você? Aonde te encontrar? Te amo, não aceito que eu te perdi Sozinho, longe, nem você não sou feliz Não dá pra separar nas camas que eu vou Quero de volta o teu amor A minha dor, por favor, minha flor Entenda o meu clamor Quero de volta a minha deusa Se esquecer de sofrer a besta ou pertar Me liberta da solidão Quem me tocou? Aonde você foi parar? Cadê você? Aonde te encontrar? Quem te tocou? Aonde você foi parar? Cadê você? Aonde te encontrar? Quem te tocou? Aonde você foi parar? Cadê você? Aonde te encontrar? Quem te tocou? Aonde você foi parar? Cadê você? Aonde te encontrar? Quem te tocou? Aonde você foi parar? Cadê você? Aonde te encontrar? Quem te tocou? Aonde você foi parar? Cadê você? Aonde te encontrar? Dê-me uma chance Prometo ser melhor Baby, sabes que Por te sinto uma louca paixão Te peço, meu amor Uma explicação Confesso-te, baby Tu és o meu amor O meu coração Senti, senti Muita dor Baby, por favor Baby, por favor Escuta o meu coração Quem te tocou? Aonde você foi parar? Cadê você? Aonde te encontrar? Quem te tocou? Aonde você foi parar? Cadê você? Aonde te encontrar? Quem 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 te encontrar?